O que quebrou minha moto? Quem deu o chute da minha moto aqui? Foi o de vocês? Não chutou meu carro? Se for, eu vou passar por cima. Avisa logo, hein? Foi lá, mano. Chutaram aqui na... Tá na garagem 2 aqui. Eu vou passar por cima. Vai falar não? Ah, bati meu carro. Arrasa ideia, velho. Nossa, eu vou pegar esse trouxa. Chutou meu carro, velho. Nossa, eu vou pegar de frente, velho. Sorte, mano. Sorte que não pegou. Eu não sei como que esses caras não caíram, velho. Eu não sei como que esses trouxa não caíram, velho. Ah, acho que eu tô brincando, né? Eu acho que essa moto é rápido pra caralho, tá ligado, velho? Já avisa logo que eu vou derrubar, mano. Ah, eu vou pegar, tio. Vai chutar meu carro na cara do caralho, mano. Já quebrou meu carro, eu quebro ele tudo e depois eu monto o que você tá. Só derrubar, patrão. Não é nóis, não. A coisa aí dá um salve aí, ó. Se eu descobrir quem é um de vocês, vocês vão ficar sem salário, vocês sabem, né? Nossa, cara, tem muita sorte que meu carro é lerdo, velho. Puta que pariu. É jogar tão longe, velho. Meu Deus do céu, velho. Mas você não tava de carro, não? Não, eu tô. Mas tá de boa. Eu vou pegar ainda. Eu vou deixar pra lá. Eu vou pegar esses trouxas. Eu vou pegar ainda. Fica de boa. Quem eram os caras, patrão? Eu tô ligado que é um de vocês, velho. E eu sei que é. Vai ficar sem receber. Pode crer, pode crer. Tem que fazer. Tá de boa. Eu sei. Fiquei em estilo de roupa ali. Eu sei que é um idiota, já. Começando mais o vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho, mano. Terça-feira já começando. Já quebrei meu carro todo, mano. Mano, eu vou pegar esse idiota, velho. Pode ter certeza que eu vou pegar esse idiota ainda, velho. Deixa ele. Acho que eu coisei. Mano, eu não sei que eu quero contratar uns cinco caras pra fabricar as peças lá em cima, velho. Tá precisando, velho. Eu não tenho o que fazer. Tá precisando. Deixa ali os caras se juntar ali, velho. O que esse idiota tá me chamando? Ô, cria, tá ouvindo? O que que é? Ei, papo reto mesmo, menorzinho. O menor ali falou que o bagulho é teu, entendeu? Te dá uma opinião aí, tá ligado? Bota uns kits aí pra vender, entendeu? Cria, ajudar muito. Papo reto. Você é empresário, irmão? Eu sou, mano. Então bota no teu lugar lá, porra. Como é que tu tá louco, cara? Mas aí, patrão, falando em cortar pagamento aí, cadê o meu que nem chegou ainda, hein? O problema é teu, eu nunca te vi aí. Por que que eu vou te pagar uma coisa se eu não te vi? Nunca me viu, se eu nunca me vi, então cê é, ué, tacou a minha divisa. Eu nunca te vi, irmão. Nunca me... E por que que você não tá aqui pra pegar esse trouxa do carro, da moto? Porque você não me chamou, eu pergunto aí. Você não tem aí, não? Se eu tô falando que tem um trouxa aqui, você vai vir não pegar? Ah, depende. Se cê falar que é pra pegar, não vai, mas... Então pega o cara, caralho. Não, o cara não tem o que fazer, né, pô? E se eu pegar, eu vou passar por cima, eu já avisei, já. Nossa, se eu pegar esses caras distraídos, guys. Você vê que eu vou jogar esses caras longe com esse carro, mano. Qual era a moto, patrão? Era uma Tiger. Tava dois caras. Qual, porra? Duas caras. Tem o cara que tava de trás com a camisa meio bege. Qual a cor da Tiger? É, porra, aí cê me quebrou, velho. Aí é foda, viu, patrão. É atrás desse cara aí, patrão. Se for tu, cê vai ficar sem receber dois meses, cê sabe, né? Não, eu sou um patrão, mas você não deu. Se você falar que é a cor da moto, dá pra ajudar, né? Pô, mas que é dois caras, caralho. Já falei a cor da blusa do cara que é bege? Bege, né? E bege com que a blusa dele tinha uns detalhes. Você é idiota, porra, já falei que é bege, mano. Só bege, toda bege. É, é cor de cimento, porra. Sei lá o que que é, velho. Só desce aí. Mano, se eu souber que é vocês dois, aí eu vou falar, velho. Se eu ficar um mês sem engarar, é grande, hein, filho. Nós tava trabalhando aqui, pô. Nós não tá tanto, mano. Demorou então. A cidade pegar uma moto dele lá na garagem. Tá, uma moto é parecida com essa aí, tá ligado? Ele deve tá na cidade rodeando ali. É. Eu vou saber, tio. O cara tá com uma roupinha de idoso, mano. Roupinha de idoso. Aqui que eu mando pneu, idiota. Eu, piloto. O piloto não reparei direito, não. Cuidado. Bate, bate. Era uma camiseta normal ou era uma tipo social. É tipo uma socialzinha de velho, tá ligado? Coisa de idoso. É isso, jato. Então. É, você foi o carro vermelho. Quem é esse carro vermelho que você falou aqui? Lá da favela? Não. É, da favela lá de baixo, lá. Pode ser, talvez. De boa, de boa. Só fica ligado, Tono. Não dá muito mole, não. Tranquilo. Vou ver aqui, guys. Eu tenho que vir aqui que eu tenho que contratar os caras, velho. Não tenho que fazer, não, mano. Pô, carinha do caralho. O carro é todo quebrado, velho. Esse cara aí tá dando uma cagada ali embaixo, velho. Qualquer coisa aí, vocês me falam aí, rapazão. Tá, vai fabricando aí. Fala comigo. O senhor, eu preciso gritar não, patrão. Tá dando uma cagada ali embaixo, irmão? Não, não. Ela só ajeita na roupa. Pera aí. Pera aí, cabelinho. Pera aí, cabelinho. Precisa jogar alguma coisa aí? Pera aí, cabelinho. Ô, cria. Eu quero ser o faxineiro aqui. Tem jeito não. Pô, tô querendo fazer entrevista aí. O que, irmão? Quero ser o faxineiro, irmãozinho. Faxineiro? É, paizão. Você só tem que limpar aqui, não. Você deixa tudo empoeirado. Você tem que chegar desse jeito assim, mano? Assim que você se apresenta, pô. Claro. Você tem que limpar. Eu mascarado. Eu não posso ver seu rosto, não. Você tá fugindo de alguém, mano? Tá, eu tô doente, tá ligado? Tá doente. Tá doente, fica em casa, pô. Qual que é o problema aí? Vocês estão precisando? Tô querendo fazer entrevista aí. Se tiver com... Entendi. Você também, irmão? Os dois trabalham? E você, irmão? Ô, mano. Eu tô querendo trocar com o da moto, tá ligado, mano? Olha lá, fala com o rapaz lá, o vendedor lá. Qual foi a minha, mano? Chutou nos carros dos outros e roubando. Chutando nos... Ah, como é que é o negócio? Como é que é o negócio? O que, mano? O que aconteceu aí? Ô, eu tava sozinho aqui com essa roupa, tá ligado? Qual foi a doente? Andando. Aí chegou um cara, chutou minha moto e caiu. Mas só que ele tentou roubar. É um cara com dois carros em cima? É. Então, chutou meu carro também. Você não viu pra onde eles foram, não? Não, mano. Eu vi ele lá e não... Pra... 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 Era um... Pra botar do PSG. É, e um cara com a camisa de... De véi lá, velho. É, mano. Caramba. Eu vou é menor. Esses caras... Esses foram lá pro porto, mano. É, e tal. Tem que ver isso aí. Falar com a polícia depois, mano. É, eu... Babo, é. Trouxa do cara. Já sei de assim quanto foi. Você não tem uma roupa aí, não? Vai tomar um retão, mano. O que que é? Não tem uma roupinha pra me prestar, não, boy. Pô, mano. Você tem a loja de roupa lá, mano. Você não vai lá. Eu não tenho dinheiro, não, querido. Você não tem nada, nada? Não, eu sou pobre, irmão. Caralho. Calma, eu vou te dar uns 2 mil. Você troca de roupa lá e volta aí. É isso. Eu tava andando de boa, tá ligado? Tava andando de boa. Porra, 2 mil. Eu caralho. Eu vou te dar 600 reais, mano. No máximo, velho. Metendo no louco, tio. Muito dinheiro, velho. Safado é assim, mano. Quem que não tem dinheiro do nada é milionário, tá ligado? Esse trouxa aqui. Olha isso, mano. O que que tá acontecendo aqui, velho? Brateiro. Meu Deus do céu. Toma aí. Se eles quiser, eu viro segurança também, hein, creio? Tá, mil dá pra você comprar 30 roupas com isso aí. Tá. Eu vou botar a roupa lá e já volto aí. Cadê? É só vocês dois que nem prevista de entrego, mano. De boa. Dá um tempinho aqui, senão dá uns 5 minutos que eu já volto aqui. Tranquilo, tranquilo. 5 minutinhos eu tô de volta. Peguei info aqui que os caras foram lá pro porto, hein. Foi lá pro porto, os caras que chutou. Na direção da Groove. Fica aí. Sabe qual era a cor dessa taiga aí, mano? Não lembro, mas é dois caras em cima da taiga. Acho que pode ser verde. Pode ser, velho. É meio verde. Então... Onde que eles estão? Onde que eles estão? Fala aí. Se for verde escuro, eu sei quem é. Quem é? Quem é? Se for verde escuro, eu sei quem é. Quem é? Quem é? Quem foi? Bozão. Ah, Bozão. Eu tenho certeza que foi tu que tava naquela garona, naquela moto, hein, Bozão. Não, pô. Que moto? Que moto. Tá metendo louco, hein, velho. Tá de boa. Não, não. Eu já tô no norte aqui, porra. Tá no norte, né? Tá tranquilo. Tô? Então você pediu pra mil conto pra trocar de roupa, você querendo meus mil conto, é isso? Poxa, eu te elogi, eu falei que é bonito, porra. Ah, mas é por causa disso você tinha que pagar mil conto? 3, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1. Velho, não? Caralho, velho. Então você me elogiou e te deu dinheiro, é isso? Você falou? É lógico, aí. Ah, entendi, entendi. Então, porra, você é um novo empresário daqui do local, né? Ainda. Caralho, velho Vai lá cuidar dos carros lá, os clientes lá É isso Os únicos trouxas aqui em cima que vale negócio de trabalho, velho Eu vou dar um cortezinho e vou botar esses caras lá pra fazer as peças, mano Já volto, velho Senão a gente vai ficar sem peças aqui no estoque, calma aí Qualquer meliante que vem aí, tá ligado? Você fica na segurança Porque ele vem, puf, você pega e corre, tio Você não tá armado, caralho Você tá armado? Dá uma cimentada na cabeça Dá uma cimentada, exatamente Tira um pouquinho do seu cabelo e joga no cara, tá ligado, velho Fica vigiando aí, qualquer coisa você dá um toque, mano Ah, como, não tem seu número Dá um grito que eu vou ouvir, ó Dá um grito É isso, grita lá, tu vai ouvir Grita aí, grita aí Ainda, ainda Grita aí, porra Telefone sem fio, telefone sem fio Grita, caralho, pra me ouvir Aê, porra Que moleque trouxa do caralho Vamos a foda, velho Caralho, velho Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Já arranhou meu carro Qual o nome seu, doutor? É, Jacinto Jacinto? Mais conhecido como Charmosinho Charmosinho? Charmosinho, exatamente Interessante Vambora, vambora lá Rapaz, tô vindo de moto aí Pô, essa moto, esses caras é mais rápido que meu carro ainda, eu acho Eu tava querendo comprar um carrinho O carro todo quebrado aí, os caras bateram no meu carro De moto Fui atrás e não achei os caras, não, velho Os caras são safados Tá ruim, pô, os caras tão roubando toda hora, mano É difícil, é difícil Por isso que é bom um trabalhinho assim Lá você vai ter um carrinho, tá ligado? Mas tem que ficar preocupado Que eu tô contratando segurança ainda Mas eu não consegui, não Ah, não, mas vai dar o jeito Sim, sim Nossa, vocês se perderam, velho? Não, pô, acelerou demais Ué, pô, tá doido, velho A empresa tá ali na frente, velho Porra, quase meia hora esses desarrombados, velho Eu fui com o carro amarelo, tive que voltar com o carro branco, velho Ué, vende motinho de idiota também pra cá, parece idiota, velho Caralho, tomou tempo pra caralho isso aqui, velho Vou botar esses caras, acho que tem umas peças lá Vou botar isso pra fabricar, velho Depois alguém leva eles lá pra pegar os produtos Cuidado com esses caras tão querendo roubar, hein Você viu aí a moto, né? Uhum, tá dando a volta, não é hora? Quem tá começando a falar? Uhum, patrão, tem um cara que chegou na favela pedindo emprego Na minha empresa, se eu falar um A, alguém tá me roubando Patrão, o cara pediu emprego como qualquer outra pessoa, né? Ah, ah Corre, corre, corre Tranquilo, tranquilo Pega esse cara aí É na loja, né? É na loja, né? É na loja, 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 bora, bora, bora Não é loja não, velho Que moleque burro, velho Que moleque burro, não é loja, mano Fala empresa, velho Ah, não, mano, esse cara é osso, velho Deixa eu pegar o detalhe desse cara Cabelo verde Tá de boa, tá de boa Cabelo em verde, outro amarelo Tranquilo, irmão? Cadê aqui, cadê aqui? Vem, 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 vem Você que é? Mano, tem muita gente aqui na frente, velho Tranquilo, tudo seu, tudo seu, pô Ganhou, ganhou, pô, é seu Tranquilo, pode cair, qualquer um Tranquilo, tranquilo, irmão 0-9, 0-9 0-9, 0-9, moto do cara 0-9, hein Vamos pegar aqui um rádio Cadê, cadê, cadê os caras? Cadê os caras? Cadê os caras? Eu tô aqui, eu tô aqui Me dá o rádio, me dá o rádio, me dá o rádio Ai, me dá o rádio aí, me dá o rádio aí Rádio, 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 rádio Não tem rádio, não tem rádio Meu Deus, vocês dois não tem rádio, mano Não, eu sou pobre Meu Deus, me dá o celular aí, me dá o celular aqui Me dá o celular, celular Pega aqui Pega aqui Mano, vai pra fábrica, vai pra fábrica Aí eles passaram direto e falei, nossa Eu falei, mano, eu falei, toma aqui o celular de vó aqui sem querer, mano Eu falei que aqueles caras estavam querendo roubar, né? Foi na hora, velho Caramba, velho Não sei nem se eu tinha muito dinheiro na mão, velho Que que é? Chegaram a te roubar, mano? Levaram, levaram tudo que eu tinha Acho que eu não tinha dinheiro na mão, não Mas levaram meu rádio, levaram minha roupa, novamente Cadê, cadê? Minha roupa não levaram, mano Tá, osso, tá, osso Vambora ali, velho Vamos prosseguir, não tem o que fazer, não Esses caras aqui, ninguém tem rádio, galera É só eu poder cortar a comunicação, tá ligado? Não tem o que eu fazer, velho O patrão tá ali na rádio, velho Eu tô certo Pô, de novo, velho Será, velho? Esses caras tão querendo roubar, velho Que isso, caralho De novo roubar, velho? Meu Deus, mano, de novo? Esses caras tão ensaiando que tá roubando Pô, de novo vocês tão querendo roubar, mano? Acabou de roubar um cara aqui de cabelo verde aqui, de droga, velho Tava de cortar Que isso, velho Achei uma moto quebrada aqui, ó Os caras quer roubar toda hora, mano Dois vezes em cinco segundos É, nossa Moça, a polícia, a polícia Nossa, vai dar ruim isso, guys Eu vou ter que ir ali falar com a polícia, mano Nossa, velho A polícia tá muito perto, velho Isso vai dar ruim demais, velho Impressa o celular de novo, hein Impressa aí Manda embora, velho Passa aqui no vidro aqui Não é empresa pra contratar ninguém, não Aí, lá eu te dou, lá o tipo de coisa Lá eu te dou Nossa, tem que avisar, velho Nossa, olha ali, 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 ali Minha mãe do céu, velho Vai dar ruim isso aqui, né? Ah, mas vai Será que pega? Será que pega? Não sei, mano Não sei, mano Caralho, velho Os caras vêm botando arma, velho É porque eles não vêm de frente Não é o que eu tô pelado com esse carro, velho Tá vendo um negócio aqui? Porque eu tô... Eu tô achando que esses caras pode tá por aqui, velho Sou eu, sou eu Tá, não, tá, não Os caras não conseguiram pegar, velho Impossível É uma moto com dois caras, velho Vê Conseguiu pegar um rádio? Conseguiu? Porra nenhuma Vambora Tem um maluco trabalhando aí, velho Será que tem que ar aqui? Deixa eu ver Tá trabalhando aqui dentro? Pode ser bandido, porra Aonde? O que você viu? Vocês perderam o cara? Não, a gente nem conseguiu, velho Pegaram, não achamos ele, não Porra, eles foram pro norte Ou deve ter... Acho que nem ido pro norte, velho Pô, não tem como Esses caras tá aí na cidade Só ficar aí que eles vão voltar na cidade, velho É cabelo verde e cabelo amarelo, mano É idiota De S1000 que tá com a moto 09, é placa Tá só um cara que só deve tá armado Só que é o garupa, velho É uma S1000 normal Essa branca, azul e a vermelha aí Dá pra gente pegar esse idiota aí Você não sabe, caveira? Você viu? Tá atrás do cara, alguma coisa? Não Não Tá que pariu, velho De novo, mano Então a mano baseada vai pela praia E a outra fecha essa rodovia aqui, mano Deixa eu te perguntar, ó Quer dizer, o cara tava com a mochila Não, não, não Ele tava com a camisa meio despojada, tá ligado, velho É o cabelinho, mano Cabelinho verde de droga Tá ligado aquele cabelinho enroladinho Parece uns tufos de droga Miojo, miojo Isso, isso É miojo não É uns meio que parecem umas tomas de toro mesmo De droga, é E o outro cabelinho amarelo Tá ligado? Só que tava com... Deixa os cara lá, gás Deixa eu derrubar o rádio lá Pronto, consegui desligar o rádio, velho É, ô, você não tem comando, pô Pra eu me desligar quando o cara rouba o rádio Aí eu não tenho o que fazer, mas eu não falo no rádio Só fico ouvindo O salário, mano, é bom aqui? Cadê o... Deixa eu passar pra ele, calma aí Aqui, toma aqui o rádio aqui Opa, deu certo? Consegui usar? Tá, pô, chegou a encoxada por trás ali, velho Consegui, consegui usar aqui, velho Precisa, tá disponível Tranquilo, tranquilo Vou te perguntar aqui Vocês conseguem treinar esses três rapazes aqui? Com certeza É que eu tenho que fazer algumas coisas ainda Não, não, sim Eu vou... Eu vou ali botar... Levar eles na sala pra botar a roupa E aí treina eles Como onde que pega Onde que fabrica as peças Eu vejo lá, o senhor Já pode até ir, se quiser eu explico Você pode fazer isso aí? É, depois você coloca meu quadro lá De funcionário do mês lá E tamo... É isso, vamos ver, vamos ver Quem vai falar isso é eles aí Se ensinar certinho, pô Ó, a gente tá precisando de... Turbina Turbina, né? É, tá sem turbina lá embaixo Tô fazendo já, patrônica Tá ligado aqui Correto, correto Vem cá os três aqui Deixa eu... Deixa eu dar um jeito aqui nos três Chega aí Dá um tapa na cara de cada um Esses trouxas do caralho Vambora, mano Eu vou pegar esse trouxa que me roubou, véi Nossa, eu vou pegar, véi Você vai ver se não, mano Tá metendo louco esses caras Toda hora roubando, hein, mano Caralho, véi Nossa, por isso que eu não ando com o dinheiro, mano Cadê os outros? Chega aí, chega aí Eu vou assinar a carteira de cada um aqui Caso vocês não queiram trabalhar Volta e fala comigo, entendeu? Tranquilo, certo Regra básica Roubou ou perde a mão, entendeu? Tudo que pegar Eu recomendo botar no Paypal Pra não misturar com o seu dinheiro, entendeu? Bota no Paypal O que tiver no Paypal É da empresa, entendeu? Uma pergunta A gente vai fabricar A gente chegar lá na loja E tem cliente e não tem vendedor A gente pode vender ou não? Pode vender também É um teste essa semana Tá de boa? É um testezinho Vendeu, guarda o dinheirinho, entendeu? Entendi Faz não perder a mãozinha Os dedinhos, pô Mas fica mais fácil O dinheiro que a gente vende O dinheiro que a gente vende lá da loja Eles vão ter que pegar o material Fabricar Depois a gente vai ter que levar as peças Tem que ter cuidado Pra não ser roubado no meio do caminho Igual o que aconteceu Pra gente chegar aqui, entendeu? Sim Então sempre sai em grupo Pro máximo uns 3 carros Aí porque eles vão Tá ligado? A gente divide as peças Pra não ficar no mesmo carro, entendeu? Porque se eles parar um carro Vai pegar pouca peça Vai pegar tudo Entendeu? Entendido Correto Pode ir ali pegar o uniforme ali Vai lá, um de cada vez Vai lá, vai lá Terminou o trabalho Tira o uniforme Não precisa ficar andando com o uniforme Entendeu? Entendi Correto Vai lá, pega o uniforme Salário inicial de vocês 4 mil Correto? Correto Saláriozinho de 4 mil Vocês vão ganhando E aí ao longo do tempo aí A gente vai vendo isso aí Pra subir cargo E aumentando um pouquinho mais o salário Correto? Correto Então bom trabalho pros senhores aí E cuidado dos assaltos aí Que tá osso, hein? Muito obrigado aí, doutor Valeu, valeu, valeu Mano, eu dei uma ordem clara Pro cara ir lá E procurar Olha só o que tá acontecendo ali, mano Olha o que tá acontecendo Ninguém foi atrás do cara, entendeu? Tá precisando de ajuda aí, senhor? Tô, tô, tô Tão vendendo rádio aí? Tô vendendo rádio, sim Arruma um rádio lá Um radinho lá E um celular Roupa De boa, de boa Tranquilo, tranquilo Trabalho vocês não precisam não, né? Vale, paga bem? Paga, paga Quanto? Paga quase 100 mil por mês Pra ficar vagabundo parado aqui Por aí Mano, eu vou pegar um de cada um Vou dar uma porrada, vocês vão ver, mano Só tô aqui querendo comprar meu rádio Bom negócio, mano Vamos ver aqui Ah, a polícia vai te investigar Manda vim, porra Cara, vem me achar alguma coisa Bande de trouxa do carai, porra Sabe nem investigar essa porra Sabe meter bala e nada mais Cadê? Vambora, vambora Os caras tão olhando meu carro, mano Não tem medo de morrer não, né, velho Segui meia hora não pegar o cara Vou dar uma bala na cabeça de cada um, hein Me dou meia hora só, hein Tem que olhar, mano Vamos olhar todo mundo Os bichos É o seguinte É... Tem meia hora pra achar esse cara Se não achar, vai perder metade do salário, hein Fica esperto, hein Falei pra ir atrás da porra do cara Vocês voltaram pra favela Olhou todo, mano Olhou o caralho O cara tá por aí Ué, mano Ele voltou mesmo, hein, velho Quem tá de moto aí, vambora Se eu achar esse trem, esquecido Parece idiota Volta aí, tá fazendo porra nenhuma Fica parado lá É o seguinte, guys Tô com uma ideia na cabeça Vocês vão achar Nossa, é meio suicídio Não é não, velho Muita gente já viu meu rosto Já tô bem familiarizado aqui na região Vou fazer uma coisa interessante Eu tô oferecendo emprego na favela Vou oferecer aqui também Vamos entrando aqui Interessante isso aqui, né Vocês vão ficar ventando louco Que eu tô Eita porra Cara armado aqui Vambora, tiozão Vai me atender não, mano Valeu Valeu, valeu Meu Deus Cara armadão aqui, pá Beboa Bom dia, senhor Pode sair do carro? Entendi Pode sair E drop-on aí Vou drop-on aí É que tipo assim Não sei se o senhor me sabe ali Eu sou empresário ali de cima ali Naquela empresa De peças Ah, ah Então eu tô indo em favela e favela Pra oferecer trabalho Tipo assim Ver com os moradores aqui na região Alguém tá precisando de trabalho Alguma coisa assim Eu queria saber se eu posso também Oferecer trabalho aqui Nessa região Aqui na favela Tipo assim Se eu souber aqui na favela Alguém queria trabalhar É que eu tô querendo contratar uns pessoal aí Que tá precisando mesmo de trabalho Entendeu? Que eu boto uns caras lá E os caras não trabalham Aí fica difícil, entendeu? Que eu tô te falando Uhum Aí eu tô querendo uns caras Tá ligado? Morador aqui mesmo Preciso trabalhar E aí se tiver algum Alguém precisando Só me procurar lá em cima Lá ó Lá na empresa E só chegar lá Fala que você que vem de alguma comunidade Que a gente vai botar lá pra trabalhar Tranquilo? E aí qual que é o salário? Alguma coisa assim? Então o salário inicial lá Pra trabalhar como torneiro ou vendedor Tá em torno de 4 mil Entendeu? 4 mil Exatamente Bom salário né? Tem que ter experiência Você tem tatuagem Então Experiência? Não, não Lá tem o pessoal que ensina Pode ficar tranquilo Por isso que eu tô vindo na comunidade Com comunidade Pra perguntar entendeu? É o povo de comunidade gosta de trampar mesmo Exatamente Isso que eu vim do local certo né? Então se tiver alguém aí Só pedir lá pra ir lá em cima Pode ser? Eu mando lá os caras lá Pode deixar que eu indico aí Tranquilo Muito obrigado aí senhores Beleza? Muito obrigado Falou irmão Até mais E outra coisa Outra coisa Até esqueci de falar pô Tipo assim Eu tô sendo roubado toda hora ali velho A polícia não pega nunca essas porra Se eu precisar de algum trabalho Tipo só por segurança assim Aqui... Vocês fazem esses negócios? Não cara A gente não faz isso aí aqui não Tá ligado? Entendi A não ser que... Tem uns 500 né mano Aqui a gente testa se o cara sabe RP E o cara seguiu de boa ali viu? É mano Tem uns caras que sabem fazer RP Tem outros que não mano Essa favela a gente já checou Eu dei 10 minutos pros caras dar um toque em mim Senão eles invadir lá tá ligado? Que eu também não sou palhaço né velho Tá de boa Tá de boa Vou ficar aqui Tá Deu tudo certo Consegui ir lá dentro lá na favela dos caras Tem um cara lá de AK na mão e chegou um outro sem camisa com golfe azul Fica esperto hein golfe azul aí hein Tô ligado Tem esse cara Entende Que que é? Nada da informação dos caras Nada nada? Não conseguiu achar os caras mesmo? Nada É então Fui lá pra pegar essa info também E aparentemente não é lá também não esses caras Eu acabei de dar limpo na do... Da pai não E aí tá atrás de nós hein mano Eu limpei... Eu limpei a ilha aqui tá gente Tem só cara trabalhando aqui Farmando os bagulhos Que pariu Acho que foi isso arrombado velho Mano ia atrás de nós mano Eu vou na outra favela agora Vou lá na outra Vou entrar lá na outra Pera aí Eu vou ficar na contenção patrão A gente já tava pensando em ir lá Eu vou ficar na contenção Eu vou lá entrar lá agora Vou lá dar uma olhada pra você ir de lá Já fui na de baixo aqui Não é daqui não Vou lá de cima agora pra oferecer trabalho Vamos lá fazer a mesma coisa A tática é boa Vai falar que não velho Vambora Vambora guys Terceira favela hein mano Entramos naquela Entramos nessa Entramos naquela Se a gente estivesse sendo investigado né Já te falei né Bom eu tenho um álibi Fui lá e fui oferecer emprego Tá ligado Se eu der buzinada aqui Os caras vão ficar assustados E meter bala no meu carro Tá ligado Opa Tranquilo Calma Só vim aqui pra falar com os senhores mesmo Pra ficar tranquilo Não tem arma nem nada aqui não É o seguinte Eu tô Eu tô indo nas comunidades aqui O que senhor? Tem nada no carro não Pode olhar aí Tá tudo boa Pode abaixar a mão Pode abaixar a mão Pode abaixar a mão Tá bonitão hein Muito obrigado Então senhores Mas é o seguinte Eu tô precisando Gente de trabalhador na minha empresa Ou você chegou na hora boa hein Sim É um cara aqui na nossa frente Que tá querendo serviço rápido Esse cara aqui? É Aí pô Aí ó Olha o visual Aí ó É bonito cara hein É bonito hein Os homens vai tudo na loja por causa dele mano Eu tenho certeza que é o que é vendedor Ou quer fazer peça lá irmão Quer vendedor fazer peça O pai já curte mais a venda Tá ligado? A venda né Isso é bom de vender então Vende aí vende aí vende Vende uma Sei lá Uma pecinha qualquer aí Vende pra nós aí Então é o seguinte Tô vendendo aquele golzinho ali Tá ligado? Peguei ele novinho Mas você vai vim assim de braço cruzado é isso? De braço cruzado? Não encontra muita pessoa não Não encontra muita pessoa não Não encontra muita pessoa não É pô Parece que tá querendo me agarrar cara É Porra véi Vai dar uns 5 minutos véi Os caras vão querer invadir aqui calma Com 15 mil quilômetros rodados inteirinho pai Se liga no carro 15 mil? Entendi Entendi Mas você faz a vista? A vista parcelado com tudo e tudo pai Ah entendi Entendi E tem desconto a vista? Lógico né pai A vista tudo tem desconto Entendi Tá Você nunca fala valor não né? Quando não tem desconto a vista Tá full Tá full do nada aí Tô querendo 110 A vista eu faço por 100 Ele tinha falado 15? Não tinha falado 15 não? Pô tava 15 agora foi pra 110 mil véi 15 pai Ouvi falar 15 Só eu ouvi 15? Ele falou 15 mil Ele falou 15 pô Foi pra 100 do nada Que isso véi Os juros? É você que eu quero mesmo Vamo lá É você mano Você vai me dar dinheiro Tenho certeza véi Você é o cara pô Ainda parar de 15 mil por 100 Tem que ser você véi Vamo lá Assim a gente ganha grana Então vai fazer o seguinte É Você vai lá na loja lá pô Só esperar na loja lá que eu tô contratando mesmo Tô precisando muito véi Tá difícil mano Se for pra trabalhar vai lá véi Se for pra ir lá É o que? Os caras tão vagabundo da cidade Sim, sim Esses caras que me roubou Pode Então faz o seguinte Vai lá Pode ir lá de boa Só esperar lá que eu já tô chegando lá E se tiver mais gente aqui precisando Só mandar pra lá pode ser? Pode ser É lá na onde mesmo? É lá naquela loja Lá perto da praça lá De peças Isso Bola gato lá Só ir lá Tá tranquilo? Bom trabalho pros senhores aí Valeu Desculpa qualquer coisa Valeu De boa Só que o vidro é todo preto né Dá um medo Sim não sim Faz sentido é É que eu esqueci de baixar o vidro Isso sim Valeu Valeu Vou fechar as portas aqui mano Tá de boa Tá de boa Vou ter que entrar no rádio Antes que esses caras tentem entrar aqui Tá ligado? Tranquilo Foi o cara daqui que me roubou O cara daí? Meu Deus Foi o cara da bermudinha azul Mesma tatuagem Mesma naipe Da praia Da praia Mas tipo assim Não foi o de agora não Tô falando daquele lá Do outro Tô ligado Tô ligado Tô ligado Mas eu acho que ele desconfiou alguma coisa Que o bicho meteu o pé da favela velho Mas não sei porque não Mas tá tranquilo Tá tranquilo A gente sabe quem mora aí Não tá de boa Não tá de boa Ele era aqui É ele Tava ele o amigo dele E nada do cara E nada do cara mesmo Daquele lá dos dois que me roubou Nada do cabelo verde né Vambora 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 guys Rapaz Agora vem quatro fiorino É isso que eu tô vendo aqui É carregamento de turbo Tudo turbo Tudo turbo Tudo turbo Agora sim Os três trabalhando certinho aí Quantos turbo conseguiu fabricar? Ah uns 60 eu acho 60? Caralho Você nem vai conseguir botar lá dentro hein Pode ir botando lá Lá no fundo lá ó Só falar com o vendedor Que ele vai te falar Onde você vai colocar lá Tá pegando as peças aí Já pegou tudo as peças? Tem cinco fiorino aí ô patrão Não tem que esperar aquela ali sair Pra ir azuis A gente Ah entendi Pra virar bagunça Pra não dar bagunça Entendi isso daí É isso daí ó Caralho Os caras tão bem organizados aqui mano Aí ó os fiorino ó Eu já vou pegar a placa Se for com o filha da mãe Que tá metendo no louco Que me roubou E tá trabalhando pra mim mano O bicho pega hein mano 0-9 0-9 mano Tomara que ninguém seja 0-9 aqui tio Que se não eu investigo velho Nada de 0-9 Caralho Deixa eu ver ali guys Caralho os caras tão trabalhando agora mano Não tem como colocar mais velho Eles vão ter que deixar tudo lá na fábrica É pronta a entrega Tá ligado velho Deixa eu dar uma olhadinha aqui O outro ele já fez entrevista Deixa eu dar uma olhada aqui Como é que tá o estoque aqui dos negócios Cadê? Cadê? Turbo, turbo Meu amigo Acho que dá pra botar mais turbo aqui sim velho Dá pra botar Tá de boa Dá sim E o rapaz ali Como é que foi a entrevista? Então ele já manja aí de relação a administração e tudo Sabe fazer o controle da venda direitinho Ele sabe fazer? Sabe sabe É o resto das paradas aí eu vou tirando as dúvidas dele aqui Entendi E você acha que tem que fazer o teste lá em cima também? Depois descendo? Sim sim Tem que fazer né Tem que conhecer como é que é o processo Pra depois vir aqui vender né Sim Correto Fica esperto que você vai subir junto com os caras aí Calma aí Os mecânicos aí Exato É isso não é mecânico não É só um torneiro mecânico né Ele vai ensinar lá os procedimentos Calma aí Vou colocar no nito lá dentro Pode botar lá Entendi A polícia tá vindo aí Não sei o que que é agora também né Tudo bem, tudo bem Aí você leva ele lá e faz o treinamento com ele certinho aí Com certeza Como que é seu nome chefe? É o russo aí que ele vai... Aí você se apresenta aí Dá só um tempinho ali que eu tô descarregando a minha carreira Tranquilo Deixa eu ver se a polícia aqui mano Que que tá precisando mano Tô de trouxa do carai Fala senhores Opa bom Precisa de alguma coisa aí senhores? Então Gostaria de mexer aí na viatura aqui um pouquinho Será que tem como aí? Então Aqui o senhor não vai mexer doutor Porque é na mecânica que você compra a peça Eita cara É briga ali não né Ah foi Sem querer Comprou um barco de Vita Rosa pra viatura É o que que é? Comprar um barco de Vita Rosa Aí sim Aí o senhor pode entrar ali e comprar ali a tinta ali ó Que tem um vendedor lá esperando o senhor Ah tranquilo Aqui no caso é que compra só as peças Exatamente Aí o senhor leva a viatura lá pra dar uma mexida nela lá E o valor é? Nossa trouxa do carai Qual o valor aí? Então aí depende da peça senhor Aí o senhor vai ali e faz uma consultinha com o rapaz vendedor ali Cada peça tem seu valor Beleza Trouxa do carai Obrigado Valeu valeu Não o cara vem aqui pra modificar a viatura Tá me tirando né véi Não ele vai entrar mesmo mano pra modificar a viatura véi Que que é? Então a gente já colocamos a maioria dos carregamentos Falta só duas senhorinhas ali viu Correto Correto Se não couber Vocês vão ter que fazer o seguinte É pra falar É o senhor aí que é o responsável aí? Sim sim Pode falar Então eu tenho uma reclamação pra fazer de um vendedor aí que me vendeu uma peça que não é possível usar na minha moto aí entendeu? Mas aí já é com vendedor né senhor? Você tem que informar O senhor tem que informar qual é o modelo e saber se cabe a peça Eu trouxe a moto aí Ele olhou a moto e me garantiu 80% de eficácia aí Então mas então você caiu nos 20% Ele não te deu 100% né? Não não Ele deu 80% Então não te deu 100 doutor Ué mas 80% não é 100 ó Calma aí calma aí Calma aí deixa eu terminar aqui Mas como que ele pode vender um bagulho me dar Falar que eu que posso pôr na minha moto e eu não posso Chega lá o Se não deu o senhor vai ali falar com ele e conversa certinho Você vai devolver a peça e ele vai te devolver o dinheiro Não tem problema nenhum não Não mas aí uma prejuíza aí que eu tive Mas que prejuízo o senhor teve doutor? Eu tô falando pro senhor Vai ali devolve a peça e pega o seu dinheiro de volta Ué o deslocamento que eu tive de vir Mas você foi lá e só foi com uma peça só? Você foi lá com uma peça? Não eu fui com peça com o Tita Então pronto o senhor só não foi a toa doutor Maninho ele já tá me dando a opção de tu reembolsar É só ir lá pode ir lá devolve a peça e pega o dinheiro de volta Caso o senhor esteja achando que tá sendo algum prejuízo O senhor pega o advogado e pede ele pra vir aqui pra conversar com a gente Pra ficar de boa Eu vim aí os cara falou que devolver só 50% Isso aí não existe Não não vai lá que devolve inteira Só chegar a falar o que eu tô falando Demorou então Ok ok Tá tomando essa cara porca sua caralho Metendo louco O policial tá comprando tinta mesmo Que cara chato do caralho Opa porra é devolver Tentei enrolar os caras Botei música aí Tocou um bailão aí Porra bailão mano esse cara é idiota porra Bailão na frente da minha loja Parece arrombado velho Tá ô Caveira Tem notícia boa e notícia ruim pra você Caveira A minha irmão É notícia boa e ruim velho Dá a boa só Fala aí A boa é que eu achei o tal do Russo Russo Krukov Aham Ele trabalhando aqui tal? Não a ruim eu achei que você queria matar ele Mas não vai ter como não É porque o Russo quer matar o Russo? É meu cara foi contratado porra Meu Deus ele tá trabalhando pra você agora Alguém tem vandade aí? Então mas aí que tá Eu peguei esse cara lá na favela Lá dos caras lá de cima Então vai ter que morrer Nossa eu tô com um plano aqui na cabeça Que excelente velho Me veio um plano muito bom na cabeça Que isso pô Tô chocado Vamos ver pô Esse cara pode ser uma boa Ele mora lá na favela dos caras Porra Encontrata esse cara aí Diga o que esse cara aí Calma esse cara tem uma ideia boa pô Ele mora lá na frente Mas o foda é se ele pegar em futuro Não vai não vai Vai ficar de boa Não vaza nada não Aí 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 Falei 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 É irmão Duas coisas muito importantes Deixa eu desligar o rádio aqui Carai velho Tem que esconder agora Tem que falar escondido aqui Desligar o rádio Quanto que eu tô contratando os caras lá ainda velho Tuas decisão importante no bagulho aí Pra falar A primeira de extrema importância é A gente planejou um banco aí tá ligado Qual banco? Banco Paleto Lá do Norte Paleto? É vamos começar por ele Ó só dá um papo aqui Se alguém entrar aqui eu vou levantar a mão tá? A gente tá me assaltando Claro tá Você acredita com o cara da festa? Vou te mandar aí depois a pink screen da minha conversa com ele Esse cara da festa realmente deu dinheiro e nunca mais veio mano? Não Não Você não sabe da melhor Ah Ele mandou a mensagem errada pra mim Nossa O que que ele mandou? Sabe o que que ele mandou? Ah O nome dele é Caveira eu tenho a info dele Olha as ideias Nossa velho O cara mandou errado Tá aqui ó Então dá só pegar esse cara pô É oi É oi Vamos pegar esse cara aí tá Eu acho que ele entrou em choque e sumiu Ele falou velho A merda que eu fiz aí ele sumiu Ah ele vai dar plástica Vai fazer os caracos ato tá ligado? Eu não posso chamar Mas a novinha pode Porque a novinha é o design da festa dele É um contatinho que ele tem lá Não Mas ele já tá desconfiado Que ele viu que mandou mensagem pra você tá ligado? Mas porra Ele vai mudar o visual Mas aí que tá E a placa mano? Ele não foi que uniu o carro com placa né? Eu tenho um barulho Eu acho que não consigo achar a placa dele aqui no meu histórico aqui tá ligado? Pode crer pode crer Se achar Fica fácil também de pegar esse cara Já sabe que ele é da polícia informante Então ele é um idiota Ele errou aqui e mandou um milhão mano Cara Eu não entendi esse um milhão mano Ele falou de um milhão Ele falou de um milhão Sabe o que que eu fiquei sabendo também por infos? Hã? Que a polícia civil aprende drogas e dinheiros o tempo inteiro Ele lava e usa Nossa Então ele lavou a grana Lavou a grana Que ele roubou nós Um milhão gastou com nós Ah eles devolveram porra Essa gente boa caralho É acho que ia fazer uma festa pra chamar a atenção nossa Entendi Vamos achar as grana Vamos achar Vai ter que procurar Bom ele é da polícia Ele deve ser polícia Ele ficava na praça direto Eu vi esse cara parar na praça É oi Fica esperto Fica esperto Não vou achar porra Ele não tem nosso rosto Ele não sabe nada sobre nós Não sabe porra nenhuma Sabe nada Favela tem crime Só jogou o verde Só jogou o verde E meteu o louco Mandou um milhão pra conta Eu já tô fazendo esquema aí Tá ligado Porque eu vou conseguindo ir na favela lá direto agora Já fui nas três favelas Eu vou ir direto nas três favelas mano Ah Tá ligado Que eu tô contratando os pessoal aí de favela Tô indo lá tá ligado Então eu vou conseguindo ir nas três favelas direto Então eu vou conseguindo falando Demorou Tá ligado É só pra Agora quando você quiser fazer Se você quiser dar o rolê do banco lá Eu vou mostrar pra você Tá tá A gente vai ver esse negócio do banco aí Lá de cima né Do norte né Tá ligado É um que você pode ir tranquilamente Do norte lá em cima Correto É a de lá de cima Demorou Demorou Vamos fazer essa porra aí Vamos lá que daqui a pouco vai coisar Vamos vamos Tá de boa Tá de boa guys Pode ir pode ir pode ir Pode ir pode ir Qualquer coisa ele tá Tá me roubando Tá ligado Vambora guys que vai cair O seu servidor vai reiniciar mano Olha aí o cara da festa Eu falei mano Eu não sou burro não tio Vambora Ai ai Desde o início eu desconfiei desse cara já Vambora Vambora guys Vou dar um cortezinho Já volto com vocês Que que é irmão Falou o que Porra não consigo trancar meu carro não Caralho Que isso porra Tô metendo louco Caralho Agostinho Carrara né Aquele carro nem é de taxista porra Tá metendo doido Tá igual um táxi aquele carro Caralho mano Vou meter um soco nesses moleque aqui Vou cobrar caro pra caralho Vocês estão precisando de que irmão Eu só na tinta só Tá 250 mil velho Ixi Tá bom Qualquer conta Demora só pegar o dinheiro lá ó É isso aí mano É taxista mano Vai vendo os preços aí Calma aí Quanto que é a tinta 900 mil velho Agostinho Carrara tiozão Quer meter o louco né tio Mano vou pegar já umas três tintas Já vou pegar uns dois freio Uns três turbo Tá ligado mano Porque esses caras Vão pedir alguma coisa assim mano Deixa eu atender esses idiotas aqui mano Olha a fila do caralho mano Dá um espacinho aí de dois metros cada um aí mano Só pra não dar problema Ah não sei se ele não roubava dinheiro aí É dois metrinho Dois metrinho aí Dois e quinhentos irmão a tinta Só passar aí o dinheiro aí Mano de trouxa do caralho Caralho Eu já tinha pego já Dando de 50 mil aí Se fala dele Um cara de cabelo branco aí Tranquilo tranquilo Muito obrigado aí hein Volta sempre aí Bola gata agradece Só que você precisa ler Eu também Irmão eu preciso de duas tintas Duas tintas deixa eu ver Isso Temos sim temos sim Dá cinco mil Fechou fechou Vou pegar o dinheiro Vou te passar aqui Ah tá pega lá pega lá Quem tiver precisando pegar dinheiro Já pega lá logo ó Do lado Não se for comprar com o dinheiro Pegar ali pega o dinheiro logo lá Mas você vai vir aqui Pra depois pegar o dinheiro Vai demorar entendeu Já adianta o processo aí do proceder Segura a fila aí que eu já vou pegar o dinheiro ali Aqui já O turbo tá oito Oito Mano de trouxa do caralho Deixa eu atender esses idiotas que eu já volto Só querendo um turbo irmão Só um turbo É Tá oitenta mil velho Oitenta mil Ué não é você que falou que eu sou o Augustinho Carrara É o carro Mas cara pô Olha lá civil te pegando lá ó Desperta aí pô Pô civil vai me pegar porquê do celular Eu sei lá pô Ela tava olhando pra você ali mano Tá de boa Tá de boa Tá oito mil mano Oito mil aí velho Vou te passar aqui O que que você pensa só do turbo mesmo né Só o turbo De boa De boa Sou trouxa do caralho Aí ó Botei no saco aí ó Pega o saco e vai lá Vai lá Bola gata adressa Agradece aí Mas os caras estão olhando isso aí Cuidado aí ó Pode vir aí Pode vir Opa Opa Que que é? Duas tintas Duas tintas? Dá cinco ó Deixa eu pegar ali Opa Caralho civil tá rodeando aí mano Não sei o que que é não Tá ligado velho Alguma merda é mano Não sei o que que é não Tá ligado velho Qual que é o carro que você tem? É aquele golfe ali ó Bonitão ali Puta que pare E uma tinta de gente velho Então dá pra você comprar todo o kit ali se quiser Todo o kit então doutor quanto é que custa esse kit? O kit ali sem o nitro tá 62 700 Caramba Caramba Tranquilo doutor Como eu comprei o carro agora eu tô meio quebrado tá ligado? Entendi Seguinte eu vou comprar mais uma tinta deles assim pra dar uma tingida né Tá ligado? Você quer uma tinta só ou duas? Pô qual que tu me recomenda? Será que um andar ali? Um andar Se segura aqui Se segura aqui pra você não cair aqui ó Bota a mão aqui em cima É Duas Duas Tinta ou uma se tá precisando? Então eu quero saber recomendar Leva duas mano Leva duas mano Leva duas mano Leva duas aí O cara falou ó Confia duas Confia duas É tem que dar duas mãos mesmo É então é duas É cinco mil Pode crer Pode crer Como é que a tua conta aí seu doutor Então a gente não tem ainda maquininha Não tem como Então é ali ó Do lado ali ó Pegar o dinheiro lá ó Isso aqui tá ligado? Pelo pix Lá ó Dinheiro lá ó Vou esperar ele aí volta aí doutor Isso aí eu Isso aí eu Mano você tá vendo que a polícia tá bem aqui a civil né A civil tá bem ali na fila mano Por isso que eu tô coisando aqui mano Que eu entendi que esses caras tão fazendo armada ainda aqui dentro velho Tá de boa Vamo lá Isso aqui é ali Eu ia mandar um pix pro senhor aí tá ligado? Mas como o senhor é meio desinformado aí da tecnologia aí Não Porque o senhor é um idiota tá ligado? A gente acabou de falar que a gente não tá mexendo com isso ainda Porque a gente tá sem a maquininha A loja é nova Entendeu? Que a loja é nova Não precisa sim Precisa sim Que tem que ser a conta da empresa entendeu? Obrigado aí irmão De boa Trouxa do caralho Tá metendo no louco Aí duas pits Aí duas tiros aí Demorou Pode ficar com o troco aí Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Cuidado cair no meio do caminho aí senhor Cuidado aí Vai com calma Vai com calma O quinto completo aí que o senhor falou aí do golf fica quanto? O quinto completo aí que o senhor falou aí do golf fica quanto? Fica 62,700 Sem o nitro Vai dar setenta e oito Setenta e oito Setenta e sete sete setecentos Correto Deixa eu pegar ali pro cê então Puta que pariu mano Deixa eu dar um corte aqui e já volto Muito obrigado senhor Eu que agradeço Boto saindo da bola gato Posso ajudar os senhores? Nossa com certeza Você vem de surfilme aqui cara? Surfilme? Surfilme não senhor Isso aí é com os mecânicos surfilme Hummm Aqui a gente não tem esse tipo de peça aqui Ai é complicado Por que senhor? A gente não precisa Surfilme? É pra aplicar na viatura entendeu? Então aqui não Aqui senhor pega só peças Na parte interior do carro entendeu? Ou a única esteirão que tem é a roda Agora vidro é só na mecânica mesmo Correto? Bom trabalho senhor Bom serviço aí Bom serviço aí Seu da mãe Seu tocha Vem investigar aqui né Lata de tinta Lata de tinta? Dois e quinhentos aí Tá na mão Uxa de graça Que que é? Táxi ele ta vendo? Que táxi? Que fã Rapaz esses caras tem medo de morrer não Caralho Caralho Carrão daqui e chamar de táxi é osso né velho Já tinha lá Já tinha lá tá à venda Lá do que? Tá à venda? Tá à venda Quanto? Nem milhão A polícia está indo já Tá já beleza então Tá metendo louco tio Léo Tá querendo a porra do carro 52 700 né Exato Aí irmão muito obrigado aí hein Se quiser aí ó Pega o saco ali Tem meu saco Tem um saco meu ali ó Pode botar tudo na pecinha e levar lá Preciso né Vou pegar a caixinha aqui mesmo Demorou Demorou é nóis Ai ai guys Caralho de hoje foi agitado mano Vendeu muita coisa naquela loja mano Deixa eu dar uma descansada aqui Que o bicho tá pegando velho A grana tá entrando e eu tô tendo que fazer um monte de coisa pra lá e pra cá Mano tá agitado hein velho Não vou mentir pra vocês que tá agitado isso aqui Mano eu tô com medo desse carro sumir de novo velho Vocês lembram o que aconteceu no vídeo de ontem né Essa porra virou Tava dormindo na minha cama velho Vou guardar aqui velho Nossa eu vou dar um jeito de comprar um carrinho novo velho Tá ligado? Vou dar um jeito de comprar um carrinho novo velho Vou ali deitar velho Vou tomar banho na piscina tá ligado velho Dá uma descansada um pouquinho Deixa eu abrir essa porta aqui Ah voltando aqui mano Fechar a portinha Aí carai Vamos tomar um boizinho aqui né Pô Quem é todo trabalhador merece tomar um boizinho né mano Vamos aqui Ah vamos se refrescar aqui De boa Ah cara O cabelo nem se mexe mano Olha aí ó O cabelinho nem se mexe mano Tá de boa velho O cara nem se mole Que jogo sem física nenhuma Tá ligado? O cara vai estar seco mano Olha isso velho Água de mentira essa porcaria velho Nossa mano Aí sim mano Primeira pessoa aqui ó Ficar aqui na boia Pá Ai ai mano Trabalhando demais Vamos falar no rádio aqui com os caras aqui Que eu tô trabalhando pra carai né velho Deixa eu ver aqui com eles aqui Deixa eu ficar um pouquinho aqui na beira aqui Pra o rádio não molhar né mano E aí O que tá acontecendo aí? Tá acontecendo o que tá acontecendo agora patrão Que é exatamente nada Tá ligado? Nada né velho Cara é velho Calma aí que eu vou aí velho Foda que tá osso mano Trabalhando pra carai aqui mano Não tem ninguém pra atender Essa loja Ninguém Mas tem ninguém ainda não mano? Tem ninguém aí agora? Não fui pra comprar lá Não Essa loja Ué como assim mano? Mandeu o vendedor ficar lá agora carai Não tem ninguém aqui Eu fui lá no bolo gato e não tem ninguém Quando eu fui aí só tinha um trouxa do cabelo verde igual um cabaco mesmo me xingando aí Ah entendi, entendi velho Calma aí que eu tô meio ocupado agora Vocês estão querendo alguma coisa lá agora? Eu ia querer O preço da roda é quanto patrão? Da roda A roda tá certo alguma coisa velho O negócio é que eu tô meio ocupado agora mas dá pra ir lá O que vocês estão querendo agora? Nada Tá de boa Tá de boa Eu tô em um lugar meio complicado aqui agora Não tô conseguindo ir lá agora não mas espera um pouquinho Vai me subir não velho? Ué você merece? Mereço velho Eu fiquei sabendo aí você é um trouxa falar pra mim Não mano É o que chega pra mim né mano O que eu vou fazer? Calma aí Calma aí Calma aí Já vou lá mano Tô trabalhando na parada aqui Já tô indo aí Calma aí Seu trouxa do caralho Tô trabalhando assim Tô trabalhando aqui mano Tô trabalhando Tô trabalhando pra caralho aqui mano Tomando banho de piscina Tranquilão Tranquilão Tá safe né guys Acho que vou ficar com o vídeo por aqui Segue se você gostado Ah caralho velho Vou ficar aqui em cima da boia aqui tá ligado ó Vou ficar aqui em cima da boia certinho mano Aí ó Pronto Ficando em cima da boia certinho mano Aí ó Tranquilão Só posso se afogar né pô Senão a gente se afoga aqui velho Então valeu falou Até o próximo vídeo E fui seu fã de trouxa do caralho Tchau 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 Tchau